Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo para ver o tempo de uso no Android, beleza? Tanto o tempo total do sistema, né? Android, quanto tempo seu Android tá ligado, né? Desde a última vez que você desligou ou que a bateria acabou e também como tá vendo o tempo de uso de cada app individualmente, beleza? Ou seja, quanto tempo você tem usado cada app, né? Num dia ou na semana ou no mês, beleza? Então eu vou começar mostrando aqui como ver o tempo total do sistema, né? Que o sistema tá ligado do Android, né? Então pra isso você vai deslizar o dedo de cima pra baixo, né? Pra tá abrindo as configurações. Aí você vai descer tudo até achar essa opção aqui de sobre o telefone. Aí nessa página aqui você vai vir em status, né? Vai vir aqui em status. E descendo tudo novamente você vai ver aqui esse tempo de atividade, né? Como vocês podem ver, eu acabei de desligar meu telefone, né? Tá só 9 minutos ligado. Eu reiniciei porque o aplicativo travou. Então em tempo de atividade você consegue ver quanto tempo que o seu Android ele tá funcionando, né? Ou seja, quanto tempo desde a última vez que você desligou ele. Então agora eu vou estar mostrando pra vocês como tá vendo o tempo de uso de cada app, né? Ou seja, o tempo que você fica em média em cada app, né? Então você vai... Pra isso a gente vai precisar instalar um programinha, né? Na Play Store, né? Aí na Play Store você vai procurar por esse app aqui, Screen Time. Aí quando você for na busca, né? Você vai se deparar com um monte de app mais ou menos parecido, né? Com a mesma cara. Isso deve ser porque, sei lá, deve ter surgido um app, né? Que ficou famoso. Aí o pessoal só simplesmente pega a APK, né? E transforma num novo pacote e renomeia com, sei lá, o nome do desenvolvedor deles, né? Pra, tipo, tentar ganhar dinheiro. Aí eu instalei esse primeiro aqui do anúncio, né? Esse Screen Time, essa primeira opção aqui do anúncio. Aí depois que você terminar de instalar, você vai dar um toque, né? E você vai precisar habilitar várias coisas nesse app, né? Porque ele que vai monitorar todos os apps do Android, né? Então você vai precisar conceder muitas permissões pra ele, né? Então nessa janelinha aqui, você vai ter que ir clicando em cada uma dessas caixinhas pra ir concedendo as permissões, né? A primeira, ela já foi dada, né? Aí você dá um toque nessa segunda opção aqui, que ele vai direcionar pro sistema Android, né? Em que você vai precisar permitir habilitar o Screen Time, né? Você vai procurar o Screen Time pra tá ativando pra ele acessar os dados de uso, né? Aí você marca essa caixinha, aí volta lá pro app. Agora você vai nessa terceira caixinha, dá um toque, marca de novo aqui também, pra dar permissão. Aí apareceu uma propagandazinha, né? Vou fechar. Aí ele pergunta se você quer deixar o app na lista de ignorar a otimização de bateria, né? Pra ele funcionar bem em segundo plano. Vou colocar Later aqui. Eu vou deixar Later aqui também, pra ele monitorar as ligações, né? E nessa tela, você pode ver o quanto tempo, o gráfico, né? Do uso por app, né? Você pode ver que o WhatsApp tem um bom uso, né? Que eu tenho usado bastante. Configurações, o início do TouchWiz, que é a tela principal, né? Ele geralmente fica ligado nessa tela principal. Entre outras coisas, né? O bom é que ele monitora também o uso dos apps que você tem usado, né? Mesmo antes de instalar esse aplicativo, porque ele recupera as informações direto da Play Store. Aí você pode ter informações mais detalhadas, né? Sobre o uso de cada aplicativo aqui em Usage Time, beleza? Você dá um toque nessa caixinha. Aí fecha de novo a propaganda. E ele vai abrir essa página aqui de Usage Time, em que ele vai listar por app, né? O tempo de uso diariamente, né? Essa primeira opção aqui é diariamente. Vocês podem ver que nesse dia, no dia de hoje, o tempo de uso total do WhatsApp, por exemplo, é de 42 minutos, né? Foi o app que eu fiquei mais tempo usando. Esse briefing aqui, eu não sei o que é. Acho que é tempo ocioso, sei lá. E ele também mostra o número de vezes que você abriu, né? Cada aplicativo. O Instagram, que por exemplo, eu fiquei só 3 minutos. Aí você pode ver também, semanalmente, né? O uso dos aplicativos, né? O aplicativo que você tem usado mais, o aplicativo que você tem usado menos. E essas informações também, de forma resumida, mensalmente. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.